Eu sei o que você quer dizer. 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 Eu não sei o que você está falando. Eu não sou nenhum bobão. Como foi que pagou a fiança? Que droga, Rayane. Eu disse que ia dar um jeito. Agora ele pegou você pelo pé. Esqueça o Rádio da Noem. Pode esquecer. Aí, do que você está falando? Escuta aqui. Eu não dou a mínima para o Rádio da Noem, ouviu? Renodou a mínima, escutou? Tem outros lugares que eu posso lutar ainda. Mas é lá que acontece. O resto do mundo não é importante. Se você perder a sua chance, vai acabar igual a mim. Veja. Droga, para o carro aqui. Eu preciso de ar. E aí, eu preciso de ar. E aí, eu preciso de ar. Mesmo se ele pudesse nos ligar a isso, nossa organização estaria limpa, entendeu? Por isso é que eu deixei você administrando tudo. O seu Rayane agora luta para o rio Watson. É, eu sei. Mas ele achou que estava me ajudando. O que está acontecendo é culpa minha. Eu nunca pedi nada a ninguém, mas... Me ajude. Por favor. Vamos lá, vai ser a porta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles pegaram todo mundo? Ok. Obrigado. Está feito. E o Hagen? Lá fora. Muito obrigado. Olá!